Bom, vou me apresentar, então. Eu sou a Cecília, a primeira autora desse trabalho. Sou doutoranda na área de administração. Na verdade, eu trouxe os três nomes aqui, porque hoje eu vou estar apresentando um artigo que foi resultado de uma pesquisa da qual são esses três autores aqui. Eu sou a primeira autora, a segunda autora é minha colega de doutorado, e o terceiro autor é o professor de uma disciplina, que foi uma disciplina de estratégia, dentro do doutorado em administração na Unicinos. Essa pesquisa não conversa diretamente com o meu tema da tese, explicando um pouquinho da minha trajetória no mestrado, também em administração. Eu estudei, dentro da linha de aprendizagem organizacional, os saberes desenvolvidos dentro de Hackerspace, tendo o MATHackers aqui em Porto Alegre e outros Hackerspaces do Brasil como campo de pesquisa. E agora, no doutorado, a minha pesquisa está se dando... Eu abri um pouco mais o leque, digamos assim, não estou focando somente em Hackerspaces, eu estou focando em movimento maker como um todo, que pega makerspaces, Fab Labs, além de Hackerspace, e, ao invés de estar dentro da linha de aprendizagem organizacional, eu acabei adentrando a linha de inovação. Então, a minha pesquisa no doutorado, ela fala sobre... Está falando, porque eu ainda não terminei... Sobre as relações entre movimento maker e inovação no Brasil, em contexto nacional. Então, essa pesquisa, ela não é propriamente da minha tese, mas ela tangencia um pouco o meu campo de pesquisa. E ela foi feita... Os dados foram coletados há dois anos atrás, no final de 2016. Na verdade, essa palestra, ela foi submetida para o FISL do ano passado, que acabou não acontecendo. Então, foi... Acabou sendo postergado para esse ano. E a pesquisa, então, teve seus dados coletados no final de 2016. O artigo foi escrito em 2017, no primeiro semestre de 2017, quando a gente submeteu para um journal, que está aqui, eu trouxe para vocês a publicação, que saiu agora, na verdade, em junho. A publicação, a data é junho de 2018. Mas existe todo um processo de publicação que demorou um tempinho. Foi para os avaliadores, os avaliadores pediram para rever algumas coisas, para incluir outras bibliografias. Volta para os autores. E todo esse processo, então, finalizou no início do ano, na verdade, e ainda assim ficou esperando até entrar uma edição da revista aqui, no qual ele fosse publicado. Então, ele foi publicado na International Journal Business Innovation, que é um journal internacional. Se, por acaso, alguém quiser uma cópia do artigo, depois pode me mandar e-mail que eu envio. Se alguém não tiver... Não sei como é que está o acesso a isso, enfim. Mas, me mandando e-mail, eu tenho o artigo e posso enviar sem problemas nenhum. Bom, o artigo fala, então, sobre as motivações, o estudo é sobre as motivações da adoção do open source como modelo de negócio. Então, eu não vou estar falando aqui sobre o open source em si, mas sim sobre ele como alternativa de modelo de negócio nesse mercado do século XXI. Para começar a falar, eu optei por trazer aqui alguns conceitos de inovação aberta, para a gente entender um pouquinho o que seria o open source innovation, que é o conceito que eu trago no trabalho. Dentro do grande guarda-chuva de inovação aberta, nós temos diferentes graus de abertura, que se diferem tanto no seu processo de inovação, quanto nos seus resultados. Então, nós temos ali no primeiro quadrante, a inovação fechada, que daí, na verdade, está fora do guarda-chuva de inovação aberta. É aquela inovação que é bem tradicional, ela é desenvolvida de forma fechada, quando eu falo de forma fechada, é dentro da empresa, sem compartilhar, sem colaborar com o parceiro, com o fornecedor, com a universidade, com o instituto de pesquisa. É naquele... Seguindo aquela lógica de ter a inovação como o segredo da empresa. Então, ela é desenvolvida a sete chaves, bem fechada, às vezes, até dentro da própria empresa. Às vezes, até o setor é bem fechado dentro da empresa. E tem os seus resultados fechados também. Geralmente, por meio de patentes. No segundo quadrante, nós temos o que a literatura chama de inovação pública, onde o processo de inovação é fechado, ela é desenvolvida de forma fechada, não é um desenvolvimento compartilhado, nem colaborativo. Mas os resultados dessa inovação são disponibilizados de forma pública, são abertos. O terceiro quadrante, de inovação aberta, privada, acaba soando um pouco contraditório, o nome dele, aberto, privado. Mas é nesse quadrante que se encontram 90% dos estudos sobre inovação aberta dentro da gestão. Eu sou da área da gestão, administração, então é dessa área que eu tenho domínio para falar. O que seria essa inovação aberta, privada? É a inovação onde o processo dela é aberto, ou seja, eu desenvolvo de forma colaborativa, eu abro esse desenvolvimento para comunidades, para clientes, para parceiros, institutos de pesquisa. Algumas vezes é entendido o processo aberto, quando a inovação é desenvolvida entre duas empresas parceiras. Então, às vezes, até com a minha concorrência, eu me uno à minha concorrência para desenvolver determinado produto, determinada solução. Então, o processo dele não é totalmente fechado, é mais aberto. Mas os resultados, no momento que eu chego na concepção de um produto ou de uma solução, eu fecho isso, muitas vezes, também por meio de patentes. Na área da gestão, isso é o máximo de abertura que se ouve falar de inovação. Não sei se alguém aqui é dessa área, mas se vocês vão em congressos da administração e sobre inovação especificamente, quando se fala em inovação aberta, inovação aberta, inovação aberta, está se falando dessa abertura aqui. Quando você vai ver, é uma abertura parcial. E aí, então, vem o quarto quadrante, que é onde se localiza esse estudo, que tem o grau mais radical de abertura, digamos assim, que é a inovação de fonte aberta ou open source innovation. Onde a abertura não é só dos processos de inovação, mas também dos resultados, estando esses resultados livres de qualquer direito de propriedade intelectual, patentes. Então, é nesse quadrante aqui que esse estudo se situa, digamos assim, mais para contextualizar a pesquisa. Sabendo, então, que o open source nasceu no domínio do software, eu achei importante trazer a fala dessa autora aqui, porque a nossa inquietação para a realização desse estudo, ela começou na medida que a gente começou a ler alguns autores que alertavam para esse transbordamento do modelo de open source para além do domínio do software, e alcançando também outras esferas que seria a esfera do hardware mesmo, do produto físico. Então, o que eles trazem, isso aqui é um artigo, uma citação de um artigo de 2010, então a gente pode dizer que não é nenhum artigo tão recente, lá em 2010 já se falava, então, da necessidade de estudos empíricos, estudos práticos que alcancem esses diferentes campos, porque quando a gente vai para a literatura, e de novo, quando eu falo, eu falo sempre da literatura da área da gestão, o que a gente encontra são estudos sobre open source sempre restritos ao universo do software, com explicações, com exemplos, com cases, sempre restritos ao universo do software. E aí, como é que a gente entende, então, esse... E aí o software tem suas explicações próprias, que não tem o custo de material físico para a produção de um produto físico, e aí tem explicações que cabem somente a esse universo. E quando isso começa a transbordar desse universo para o universo do hardware, e daí que explicação a gente dá? Então, tem pouquíssimos estudos que analisam isso e que olham para isso. Então, isso foi o que motivou a nossa... a realização dessa pesquisa, que é uma pesquisa bem inicial e de cunho bem exploratório por hora. Então, dentre as inúmeras perguntas que ainda estão abertas para serem respondidas, que ainda carecem de respostas, uma, em especial, orientou a realização dessa pesquisa, que é o que faz mover as iniciativas de open source innovation. Em outras palavras, quais são as motivações que levam as empresas a adotarem o modelo open source como modelo e estratégia de negócio. E aí, para responder a essa pergunta, então, foi feito um estudo exploratório, conduzido com sete gestores, aliás, com gestores de sete empresas, foram mais de um gestor por empresa, então, foi um número maior de respondentes, mas foram sete empresas no total, nacionais e estrangeiras, que baseiam seus negócios nas principais premissas, então, do open source innovation. Aqui, uma das contribuições do nosso estudo seria focar a análise em empresas, porque, assim como a maioria dos estudos que fala de open source fala do software, a maioria dos estudos também fala, quando fala de motivações, que é o que a gente está falando aqui, o que motiva o engajamento no modelo de open source, a adoção do open source. Quando a gente foi para revisar a literatura, o que apareceu? Vários estudos sobre as motivações, mas todas ligadas ao indivíduo. O que motiva o desenvolvedor, o membro da comunidade, o que motiva o indivíduo a se engajar a essa comunidade, a se engajar a esse modelo de trabalho, digamos assim. E aí, vem aspectos que são da esfera individual, mas não de uma esfera empresarial. Então, uma das contribuições do estudo foi focar em empresas. No momento que a gente vê empresas adotando isso como modelo e estratégia de negócio, procurar entender o que motiva esse movimento. Bom, então, seguindo a linha de uma pesquisa científica, obviamente, a gente foi primeiramente para a literatura, para fazer uma revisão do que já tem escrito sobre isso, embora sejam escassos os estudos focados nas motivações de empresas, a gente tem alguns que eu trago aqui. E onde a gente encontrou, então, alguns motivos já citados por esses autores ali da apresentação. Não sei se não está pequeno para quem está fotografando, mas depois eu posso compartilhar também o PPT. Bom, então, um dos primeiros motivos é o tempo, ou seja, a redução de tempo para levar uma inovação até o mercado. Então, o quanto isso acaba sendo um grande motivador para adotar esse modelo no momento que a velocidade das mudanças e das inovações está em uma aceleração crescente. E quanto mais fechado eu fico, enquanto empresa, menos eu consigo dar conta de acompanhar essa velocidade que o mercado está demandando cada vez mais. Então, a redução no tempo de desenvolver, desenvolver, criar, concluir e colocar realmente um produto ou uma solução no mercado. A ausência de lock-in. E aqui entende-se lock-in por o aprisionamento do cliente pelo fornecedor. Então, o que seria esse aprisionamento? Por exemplo, se eu compro um sistema para a minha empresa de um fornecedor que é fechado, proprietário, e ninguém conhece aquela tecnologia, ninguém mexe com aquilo, enfim, acontece qualquer coisa com o meu fornecedor, eu acabo me prejudicando. Então, eu acabo, de certa forma, estando aprisionado a esse fornecedor no momento que eu vinculo o meu negócio a um sistema, a um produto fornecido por ele e que só ele conhece, que é fechado. Então, eu acabo virando o refém desse fornecedor. É engraçado porque isso a gente poderia entender como uma vantagem para as empresas, mas a ausência disso é visto como um motivador para as empresas adotarem o modelo de open source, porque elas entendem que no momento em que eu não tenho esse aprisionamento, é mais fácil estabelecer uma relação de confiança com o meu cliente. E essa relação de confiança, ela é fortalecida muito mais pela ausência desse lock-in, desse aprisionamento, digamos assim, que eu estou chamando aqui de aprisionamento. O outro motivo seria o custo reduzido. Então, construir a partir do trabalho dos outros de forma mais direta, permitindo a participação voluntária de atores e de usuários no processo de desenvolvimento, aumenta a capacidade de resolução de problemas e melhora também a minha performance. Seria quase que uma otimização dos custos. Seria um custo otimizado, digamos assim. Fidelização, que está muito relacionado com a ausência de lock-in, que seria a transparência no processo de desenvolvimento, no momento que eu adoto um modelo aberto. Essa transparência nesse processo de desenvolvimento acaba fortalecendo, então, as minhas relações com parceiros, clientes, que favorecem a fidelização dos mesmos. E o marketing indireto. Então, a literatura coloca que essa abertura, a adoção desse modelo aberto, ele proporciona uma visibilidade que muitas vezes é muito mais eficaz do que muitas campanhas de marketing milionárias. Então, o fato de você ter o seu processo e o seu produto aberto para quem quiser usar, mexer e compartilhar, isso acaba gerando um marketing indireto, que às vezes traz muito mais resultado e com muito menos esforço, e obviamente sem nada de investimento em dinheiro. na questão realmente do marketing, do boca a boca, do usuário que usa e passa para o outro. Enfim, é isso que se entende pelo marketing indireto. Bom, então, tendo aqui na literatura algumas motivações trazidas por esses estudos aqui, não são muitos, mas na época era o que tinha, talvez agora, como eu disse, isso foi feito em 2016, de repente agora até tenham outros. A nossa ideia, então, foi ver na prática o que a gente encontra. Na literatura, a gente encontrou esses motivos aqui e a gente foi a campo, então, para ver o que a gente encontrava na prática. Como método, então, para ir a campo, nós fizemos um estudo exploratório, a unidade de análise desse estudo foi composta por profissionais da alta gestão das empresas que participaram. E nós procuramos empresas que baseassem o seu modelo de negócio puramente no open source. Então, nós evitamos todas aquelas empresas que trabalham num modelo tradicional e possuem um produto aberto. Justamente para não cair naquela explicação de são os produtos tocados na forma tradicional, os produtos fechados, digamos assim, que sustentam essa empresa, que garantem o sustento dela e que permitem a ela abrir um dos seus produtos, até mesmo, muitas vezes, como uma jogada de marketing também. Eu abro um produto, eu faço um produto aberto, muitas vezes até como uma jogada de marketing. Então, a gente deixou fora essas empresas, nós não contatamos esse tipo de empresa, porque o que a gente queria entender era justamente como que uma empresa se sustenta num modelo puramente aberto e o que faz ela buscar esse modelo puramente aberto. Então, dentro desse filtro que nós fizemos, nós encontramos, nós identificamos, na verdade, 24 empresas, três nacionais e 21 estrangeiras. Todas essas empresas foram convidadas a participar do estudo. Esse convite foi por e-mail ou, muitas vezes, também por redes sociais, LinkedIn ou página da empresa na internet. A forma como a gente conseguia o contato. Sete delas retornaram dentro do tempo que nós tínhamos. Como eu disse, esse artigo, ele não iniciou com o propósito de ser publicado num journal internacional, ele iniciou com o propósito de ser o trabalho final de uma disciplina de doutorado. Então, a gente tinha um tempo que era a data de entrega do trabalho da disciplina. E, por isso, o nosso tempo era um pouco apertado e acabaram ficando essas sete empresas que conseguiram retornar e conceder, então, a entrevista, as respostas, dentro desse tempo. A participação dessas empresas, então, que aceitaram participar, ela se deu por meio de entrevista presencial ou por Skype, ou alguns preferiram fazer, responder por escrito mesmo. Dois entrevistados, eu acho, que optaram por essa forma. E todas, então, todas as empresas participaram por meio de algum gestor, seja CEO, diretor, gerente, algum gestor que falou em nome dessas empresas. Aqui, então, eu trago um quadro com os dados das empresas participantes. Foi um compromisso acordado com todos os participantes que nem o nome dos entrevistados e nem o nome das empresas seriam divulgados no estudo, como de praxe se faz nos estudos acadêmicos. Então, aqui, eu represento as empresas pelas letras, A, B, C, D, E, F, G. Trago o mercado de atuação delas, e aí percebam que a gente tem um mercado mais diversificado, não só em software. O tempo de vida dela, para que a gente saiba se é uma empresa bebê, digamos assim, que recém nasceu, ou se é uma empresa já consolidada no mercado. Número aproximado de colaboradores, para ter uma dimensão de tamanho também. E os entrevistados, ou seja, qual era o cargo, a função das pessoas que falaram em nome dessas empresas. E aí a nacionalidade. Nós temos três brasileiras e quatro estrangeiras. Partindo para os achados de pesquisa, o que a gente encontrou dentro, foi uma pesquisa qualitativa, obviamente, e eu trago aqui, então, evidências que apareceram nas entrevistas como um todo. Então, de forma unânime, as sete empresas pesquisadas afirmaram que a decisão por abrir e compartilhar os resultados do seu processo foi uma escolha estratégica. E aqui a gente já tem uma grande diferença daqueles estudos que focam somente no indivíduo, que trazem a motivação como sendo algo muito mais vinculado à ideologia, a um cunho altruísta. E aí, quando a gente vai para a esfera empresarial, a gente vê que o discurso da ideologia não aparece tanto, é realmente uma escolha com base em análise estratégica de mercado, uma escolha bem racional mesmo. As empresas relacionaram as diferentes vantagens do open source innovation com a sua estratégia, em especial no que diz respeito à velocidade para inovar e melhorar o desempenho. Então, a questão do tempo apareceu de forma unânime entre todas as empresas participantes. A questão não só do tempo para criar um produto ou uma solução e lançar no mercado, mas também o tempo para resolver problemas, para aprimorar, no momento que eu tenho mais gente envolvida, o quanto tudo isso se torna mais... o quanto eu ganho muita agilidade nesses processos. Os respondentes evidenciaram, de forma geral, que esse modelo pode ser visto como uma forma de ganhar visibilidade e reconhecimento de forma rápida e barata. Então, corrobora também a questão da literatura trazida por aqueles autores que colocaram o marketing indireto como sendo um dos motivos pelos quais as empresas optam por este caminho, que não é o mais comum. Observou-se a utilização de estratégias com vistas a ganhos associados aos produtos e serviços. Então, se observa uma mudança na lógica dessas empresas também, que é como é que a empresa vai ganhar? ela não vai ganhar no fechamento e comercialização de um produto. Ela vai ganhar muito mais nos serviços associados a esses produtos. Então, quanto mais aberto, mais disponível eu deixar esses produtos, maior pode ser a demanda pelos serviços associados a esses produtos de onde vem o sustento da minha empresa. E, por fim, não foram evidenciadas posições destacando aspectos ideológicos ou mesmo questões de cunho altruísta nessa escolha. Conforme eu comentei no início, ficou claro que foram decisões bem racionais e estratégicas, pensando no negócio, na sobrevivência e no sucesso do negócio naquele contexto, naquele segmento, naquele país. Então, aqui eu trago um quadro comparativo trazendo as motivações que já se tinha, que a gente já tinha visto previamente na revisão de literatura e comparando com o que a gente viu na realidade. Na realidade, na prática, não que seja a realidade de todos, mas na prática que a gente teve alcance. o tempo aparece como a motivação mais citada, na verdade, unanimamente citada por todos os entrevistados. No momento que você pergunta, quando você lança a pergunta, mas por que abrir, por que seguir um modelo aberto, é quase que automático, a primeira coisa é mais ágil. Me garante agilidade, me garante velocidade. em todas as entrevistas, a primeira coisa que vinha à cabeça do entrevistado que estava falando em nome daquela empresa era a questão da agilidade e velocidade, que está intimamente relacionada com o que a gente chama aqui de tempo. Então, todas as empresas colocaram o tempo como sendo uma motivação macro, digamos assim, na escolha por esse modelo de open source como estratégia de negócio. A ausência de lock-in, o custo reduzido e a fidelização foram também bastante citados por essas empresas. Aparecem aí como a motivação, as motivações em segundo lugar, citados por três empresas, cada um deles. E corroborando também o que aparece na literatura. O marketing direto foi citado por duas empresas. E aí aqui, o que a gente tem que tomar cuidado é que não necessariamente as empresas que não citaram o marketing direto ou a fidelização, elas não entendem isso como motivação. Como eu comentei no início, isso foi um estudo exploratório e alguns entrevistados a gente não conseguiu fazer pessoalmente, responderam por texto. Então, de repente, se a gente estressasse mais aquela conversa, aprofundasse mais, porque é muitas das coisas que, às vezes, o entrevistado é o que está mais fresco na cabeça dele. Então, eu coloco como uma limitação do estudo a gente não ter conseguido fazer entrevistas com mais profundidade para poder ir mais a fundo nisso. Fica como sugestão de estudos futuros. E aí, essas duas motivações que a gente colocou ali embaixo com destacado em amarelo, são motivações que não foram encontradas na literatura que a gente revisou, mas que apareceram na fala de alguns entrevistados. Então, a gente acrescentou duas motivações a esse framework e colocamos ali quais foram as empresas que citaram essas motivações que a gente não encontrou na literatura. Uma delas a gente denominou de diferencial competitivo, seria o open source como diferencial competitivo motiva a adoção dele como modelo de negócio. E o outro seria a contratação facilitada. Aqui seria a contratação de pessoal facilitada. para poder exemplificar um pouquinho trazendo um pouquinho das entrevistas mesmo, eu trouxe aqui alguns trechos que eu acho que exemplificam bem essas duas motivações que a gente adicionou àquele framework. Então, como diferencial competitivo a empresa A coloca, por exemplo, tem muitas outras empresas que fazem basicamente a mesma coisa que nós. Então, o nosso maior diferencial é ser aberto. Inclusive, eles colocam que os clientes procuram eles por serem abertos. Então, não procuram outra empresa que faz a mesma coisa pelo fato de eles serem abertos. Então, isso acaba sendo evidentemente um diferencial competitivo, um elemento do core business da empresa mesmo. E a empresa D também trouxe aqui um trecho do entrevistado da empresa D que fala se dois produtos são funcionalmente idênticos, mas um é open source e um é de código fechado, um consumidor informado pode ver vantagem em ter acesso às informações completas disponíveis no produto open source. colocando também o fato de se posicionar desta forma no mercado como sendo um posicionamento competitivo. O open source como um diferencial que diferencia ele no mercado. E a contratação facilitada é colocada aqui pela empresa A que encontrar pessoas que se integrem com os valores da empresa também se torna mais fácil quando se opera de forma aberta. E aí eu não estou falando somente de encontrar e contratar, mas também de reter, de treinar, de desenvolver. Tudo acaba ficando mais facilitado no momento que eu tenho os meus valores transparentes para a comunidade, o meu produto, a minha tecnologia. Então, todos aqueles que são entendidos como os maiores desafios da gestão de pessoas nesse mercado pós-revolução digital, que é contratação, desenvolvimento, retenção de talentos, aqui acaba sendo facilitado de uma forma indireta também. Bom, concluindo, então, o que a gente traz nas nossas considerações finais. depois, se vocês lerem o artigo, vocês conseguem outros, no artigo a gente colocou vários trechos de entrevistados que exemplificam mais, eu só não trouxe aqui para não, enfim, para respeitar o tempo e deixar um tempo para perguntas também. O que a gente conclui, então, é que a lógica do modelo tradicional de negócios é orientado para pesquisa e desenvolvimento internos, construído com base puramente em ganhos advindos da propriedade intelectual, leias e patentes, vem sucumbindo diante da emergência de novas tecnologias e de novas formas de gestão. Então, é importante ressaltar aqui nas conclusões que o que o estudo fala não é que todo mundo, todas as empresas devem migrar para o modelo open source, esse é o futuro e tudo vai ser aberto. Não é isso, longe disso, a gente até coloca um alerta ali que não é a questão de que o open source ele reduz custos, ele me traz visibilidade, então, esse é o caminho. Mas a questão que a gente está colocando num estudo exploratório, então, bem inicial, onde existem poucos estudos nesse campo, é que existe o open source está emergindo como uma alternativa de fazer negócio, existe uma via que está se criando, um caminho que está se criando, que pode sim ser uma alternativa para alguns negócios em alguns nichos, em alguns contextos, em alguns países, segmentos, enfim, tudo sendo avaliado caso a caso. E que sim, que o modelo tradicional não é mais o único, não é mais o único de fazer negócio, de ganhar dinheiro, enfim. Então, o open source no Ovex estabelece uma nova forma de criar valor, se configurando como uma alternativa estratégica. E aí, esse alerta que eu acabei de colocar aqui em outras palavras, pela quebra de paradigma que ele representa, ele traz consigo desafios a serem superados na sua implementação, uma vez que a abordagem não pode ser sustentada somente como um mecanismo para redução de custos, demandando uma análise cuidadosa na sua adoção. Bom, então, as contribuições do estudo, e aqui vão ser contribuições mais acadêmicas, porque realmente foi um estudo acadêmico, é a heterogeneidade do campo, ou seja, nós não nos focamos, não nos restringimos somente a software, nós buscamos alcançar outros domínios, outros segmentos, que não são somente de empresas de software, e também no que diz respeito aos entrevistados, à unidade de análise, que não ficou restrita somente a indivíduos, como a maioria dos estudos oferece hoje, mas buscou pesquisar opiniões de empresas, claro que por meio de indivíduos, mas esses indivíduos falando em nome de empresas, e não das suas individualidades. Outra contribuição que se coloca é a verificação e identificação dos motivos que levaram diferentes empresas a adotar esse modelo como seu modelo de negócio, e aí, acrescentando aqueles dois motivos que a gente não encontrou na literatura, e que acaba ficando também como uma contribuição desse estudo. E a abertura, então, de um debate, que eu acho que é assim que eu vejo esse trabalho, não como um trabalho que dá uma resposta e encerra um debate, muito pelo contrário, um trabalho que começa a tentar abrir um debate, que é esse debate nessas novas formas organizacionais, novos modelos de negócio que precisam ser pensados. E, de novo, estou falando para o público da administração, que está muito fechado num modelo tradicional e muitas vezes não está se dando conta que a gente precisa olhar para essas novas formas organizacionais, para esses novos modelos que vêm emergindo, para que a gente possa também dar resposta e ajudar em como criar um modelo de negócio para uma empresa seguir esse caminho, criar material, criar publicações, criar estudos para que as pessoas possam também beber dessa fonte. Então, são algumas contribuições. Aqui eu trago algumas referências que foram citadas ao longo da apresentação. E aqui os nossos contatos, tanto o meu quanto o da Annelise e do Jorge. Então, se quiserem, o artigo, a versão, eu tenho a versão dele que foi apresentada no Enampad, que é o Encontro Nacional de Profissionais da Administração. É o congresso, é o maior congresso nacional dentro da área de administração. Ele foi apresentado no final de 2016 ou 2017, não vou me lembrar. Esse está em português, para quem não tiver muita familiaridade com o inglês, tem essa versão. E tem o que foi publicado no Journal, que está um pouco diferente, melhorado, digamos assim, porque passou por três rodadas de avaliações, onde eles foram pedindo para incluir literatura e fazer melhorias, que aí é a versão que está em inglês. É só me mandar e-mail que eu posso encaminhar para vocês. Não sei se tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Oi. Eu não sei, precisa de microfone? Eu consigo. Não sei se para gravação não precisa. Não? Eu não sei, não sei se para gravação não precisa, não sei se para gravação não precisa. Ilió, Não, das empresas entrevistadas. Não houve esse tipo de relato. Na verdade, a tua pergunta me fez lembrar de um relato contrário a isso. Teve uma das empresas que iniciou o negócio fechado, tradicional, como boa parte das empresas fazem, e eles estavam quase falindo quando eles resolveram abrir. E aí foi o que conseguiu reposicionar a empresa num mercado diferente e fazer com que ela sobrevivesse dentro de um mercado que eles não estavam enxergando que existia. Então, a tua fala, na verdade, me fez lembrar desse exemplo, que é contrário a isso que você está falando. Mas, sim, eu conheço casos, mas não apareceu nas nossas entrevistas. Não posso colocar aqui dados que realmente não foram... Mas é justamente por essas questões que eu acho que faltam estudos e falta força de trabalho, pesquisadores em cima disso, para que consiga trazer mais respostas para esse tipo de questão, que muita gente me pergunta também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. das empresas que adotam, que foi as empresas com as quais eu tive contato e conversei, o corpo, digamos assim, o trabalhador, a equipe que integra mesmo a empresa, geralmente é bem envolvida com as comunidades de software livre. Eu não vou poder te responder daquelas que não adotam, porque como esse não era o foco da pesquisa, foi algo que a gente acabou não indo buscar, para saber se as que não adotam também tinham ou não tinham os seus colaboradores envolvidos com essas comunidades. Mas o que eu posso te falar, com propriedade, com base no que foi feito aqui, é que essas que adotam, não vou falar todas, mas essas, sim, tinham seus colaboradores bem envolvidos. Essa questão que eu falei, que começou de forma fechada e depois abriu, foi uma coisa até que depois eles começaram a procurar, porque realmente eles não tinham envolvimento nenhum, ninguém era de comunidade, realmente não era o chão deles, digamos assim. E aí, quando eles foram, quando eles resolveram adotar essa estratégia, eles começaram a se envolver e acabaram se engajando. Então, das que adotam, sim, geralmente eles são engajados. O que boa parte das empresas entrevistadas trouxeram é a questão da contratação, que no momento que você vai contratar, a pessoa já sabe a tecnologia que você usa, já sabe, compartilha os valores contigo. Uma, porque muitas vezes ela é membro de uma comunidade de software livre, então ela se identifica com esse valor e com esse princípio que você tem na sua empresa. Isso acaba se revertendo em retenção também. Muitas empresas gastam mundos e fundos para tentar reter seus talentos. e, na verdade, essas empresas não fazem nada, simplesmente elas são aquilo que os seus colaboradores acreditam que devem ser. E isso, por si só, já retém os profissionais. No momento que eu compartilho valores, compartilho crenças, princípios, não tem nada que retém mais do que isso. Então, não tem... Enfim... E a questão de treinamento, ainda nessa linha que você pediu para falar um pouco dos processos de gestão de pessoas, a questão de treinamento também é facilitada, porque, muitas vezes, a pessoa já conhece a tecnologia, já sabe, tem uma comunidade também com quem ela pode trocar, que não está nem dentro da empresa, que a empresa não está tendo custo nenhum com isso também. Então, é uma comunidade que troca muito, que se ajuda muito, e que acaba revertendo em treinamento indireto também para os seus colaboradores. Foram os aspectos que eles trouxeram. Retenção, treinamento e contratação. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Obrigada. 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 Dentro da empresa? Olha, tem empresas que trabalham com a questão de premiação. Claro que você vai receber aquele prêmio uma vez e depois todos os lucros que vier daquilo você acaba não recebendo quando é por esse viés. Mas eu já vi empresas que trabalham com a questão de premiar, funcionários que trouxeram ideias que, por fim, viraram produtos ou soluções. Não sei se tem como você vincular o nome de um funcionário a um registro para que ele possa receber sempre aquilo. Eu acredito que não. mas aqui estou falando bem de um machismo mesmo. Não teria que pesquisar mais sobre. Mas isso que você está trazendo é muito daquilo que eu coloquei ali que é a inovação aberta privada. Que é onde está 90% dos processos de inovação aberta e dos estudos de inovação aberta dentro da gestão. Que eu abro esse processo e depois eu acabo fechando o resultado. O mais comum de se ver é, na verdade, os funcionários não terem participação nenhuma. Mais alguma pergunta? Não? É isso, então. Obrigada, pessoal. Fico à disposição para quem quiser pedir alguma coisa, alguma informação. obrigada. Obrigada. Aplausos. Aplausos. Aplausos.